Você já imaginou como seria ou como é o inferno? Será que é da forma que sempre é retratado nos filmes? Aquele lugar com fogo, suas chorando, sofrendo de dor e vários monstros batendo nas soas e a imagem de alguém sentado retratando como o satanás ou o demônio. Sentado num trono. Estás assustado? Calma, porque no tema de hoje nós vamos falar qual foi a visão que Enoque teve na sua primeira viagem ao reino espiritual ou reinos celestiais, como tu queres entender. Lembrando que nesta primeira viagem Enoque esteve na companhia com o arcanjo Uriel. Lembrando que Uriel é um dos anjos mais renomados por Deus. Vamos falar tudo hoje aqui no canal Lore de Causa e Efeito. Eu sou o Carlos de Oliveira O terceiro filho Olá meus amigos e minhas amigas Tudo bem com vocês? Eu estou bem Espero que vocês também estejam a mil maravilha Desde já gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito aqui nesse canal E se você está conhecendo o canal pela primeira vez E não é inscrito Seja bem-vindo E desde já te convido a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Para que tu seja notificado Sempre que tiver que cair um conteúdo novo Aqui neste canal E lembrando que Se você está inscrito neste canal Dá uma olhada Se o sininho está ativado Porque tem pessoas que estão a reclamar Que não estão recebendo a notificação De sempre que sai um vídeo novo aqui neste canal Então dá uma olhada Para não ser apanhado e despercebido E também Se você não assistiu Este último vídeo Te aconselho a assistir Foi muito preparado Com todo amor e carinho Talvez você tenha alguém na sua família Que já passou por depressão E solidão Ou está sofrendo Com esses problemas Nesse momento Então este vídeo Vai lhe ajudar muito e muito mesmo Sem mais nada a dizer Vamos ao que interessa Enoque relata que Em sua primeira viagem Ao reino celestiais Espiritual Lhe foi mostrado Muitas coisas Pertencente Ao reino de Deus E uma delas Se trata de um lugar Que ele chama de Inferno Ou O fim de todas as coisas Segundo Os relatos de Enoque Ele diz Mais ou menos o seguinte Eu vi o abismo Com colunas de fogo Da altura do céu E vi depois Essas mesmas colunas Ruindo Elas são imensuráveis Tanto em altura Como em profundidade Como em profundidade Atrás deste abismo Eu vi Uma região Que por cima Não tinha Fermimento E por baixo Não tinha base Terrestres firmes Sobre ela Não havia Nem água E nem pássaro Era um lugar Deserto E horrível Ainda segundo Enoque Eu vi Sete estrelas Como montanhas Grandes E ardentes Perguntei Sobre Elas E Me respondeu O arcanjo Oriel Que me acompanhou Nesta viagem Este É o lugar Em que O céu E a terra Acaba Esta É a prisão Das estrelas E das legiões Dos corpos celestes E as estrelas Que Circulam Sob o fogo São aquelas Que no início Do seu curso Transgrediram As ordens De Deus Não aparecendo No seu Devido tempo Assim Ele Colocou-se Com Elas E pretendeu-se E Prendeu-las Por Dez mil anos Até que O tempo Em que Tive expirado Os seus Seus pecados Voltarão As suas Ordens Natural E por fim Disse o arcanjo Uriel A Enoque Aqui É o lugar Onde ficarão Os anjos Que se misturaram Com as filhas Do homem Como também Os seus espíritos Que assumiram Que assumiram Várias formas E corromperam Os homens Também Seduzem A estes Que fizeram As prestes Ocurtas Aos demônios Como se fossem Deus Aqui Eles ficarão Até o dia Do julgamento Final Quando serão Sentenciados E aniquilados As mulheres Seduzidas Por estes Anjos Serão Transformadas Em sereias E por fim Disse Enoque Eu vi Sozinho Essa visão Do fim De todas as coisas E ninguém Mais Virá Da forma Que eu vi Com isso Enoque Dizia Que Ou disse Em seu livro Que Este lugar Em que ele Viu Em que ele Esteve Presente Na companhia Do arcanjo Uriel O lugar Com o nome De fim Do mundo Que Contradiz A fala Ou as versões Interpretada Por vários Filmes E até mesmo Dito por vários Religiosos É um lugar Que Está Reservado Que Esses Anjos Que Tenham A missão De simplesmente Vigiar a terra Não Interferir Nação De nós Os seres Humanos Mas logo Que eles Viram O quão Era Bela As filhas Do homem Resolveram Descer Do céu Se envolver Com as mulheres Gerando Os famosos Gigantes Da Bíblia Ainda Segundo Enoque Estes anjos Ensinaram Aos homens A como Fabricar Faca Espada Escudo Capacete De batalha E armas Para os homens Poderem Se aniquilarem Ainda Estes anjos Ensinaram A decapitação A magia Como Manipular As raízes Ensinaram Também A astrologia A calcular O ciclo Da terra Do céu E da lua Tudo Que Deus Ordenou Que eles Não fizessem Então Este lugar Está reservado Especificamente Para eles E também As mulheres Que se envolveram Com estes anjos Que serão Transformadas Em sereia Segundo Diz Enoque Mas Me vem a pergunta De acordo Certas religiões Qual é o lugar Em que os homens Os pecadores Serão Mantidos No dia Do julgamento Final Várias Religiões Dizem que Vão Que para o inferno Mas Segundo Enoque O inferno Está reservado Para essas Para essas Personalidades Me diz Nos comentários O que Que você Achou Do vídeo De hoje De acordo O relato De Enoque Será que você Está de acordo A tudo isso Que o Enoque Retratou A visão Que o Enoque Teve Será que você Confirma Isso Ou será que você É contra Lembrando Lembrando que Se você Quiser Mais informações Sobre As falas De Enoque Eu te aconselho A ler Este livro O livro De Enoque Comentários Neste livro Enoque Fala Muitas Coisas Que ele Presenciou Em várias Viagens Que ele Teve no Reino Celestial Lembrando que Enoque Caminhou Com Deus Por Exatamente 300 Anos E não Morreu Deus Levou Ou Tomou Para si O Enoque Se tornando O primeiro Ser humano A não provar Da morte Em segundo Lugar Teve O Elias Que também Não provou Da morte Diz nos comentários O que é que você Acha Se gostou Desse vídeo Compartilhe Esse vídeo Com os seus amigos Com os seus Familiares Faça com que Este vídeo Possa chegar Ao maior Número De pessoas Com isso A gente pode Entrar Em um Debate Sobre O inferno Porque O Enoque Não teve Uma mera Visão Do inferno O Enoque Esteve Presente O inferno E como ele Mesmo disse Eu vi Sozinho Esta visão Do fim De todas as Coisas E ninguém Mais Ninguém Mais Virá Aquilo Que eu vi E lembrando Que Deus mostrou Para Enoque Como seriam As futuras Gerações Até mesmo Essa nossa geração De hoje Deus Já havia mostrado Para Enoque Deus também Mostrou Como seria A visão Do fim De todas as Coisas Atenção Não O fim Do mundo Mas sim O fim De todas as Coisas Porque vale Salentar Que existe Uma diferença Entre o fim Do mundo E o fim De todas as Coisas Sem mais nada Dizer Pessoal Tchau E até a próxima Nos vemos No próximo vídeo Eu sou Carlos de Oliveira O terceiro filho